O Congresso analisa o projeto que cria a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O objetivo é aumentar as exportações do país. A Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa terá status de ministério. O objetivo será centralizar as ações do governo para microempresas cooperativas e grupos de artesãos. O Planalto quer ampliar a participação do setor nas exportações brasileiras. O projeto pode beneficiar empresários como Sérgio Nobre, que tem uma confecção na garagem de casa. Ele, a mãe e o pai trabalham num negócio que dá lucro de 3 mil reais por mês. Mas Sérgio já pensa grande. Quer exportar os vestidos que Dona Rita costura nos fundos da loja. Com a exportação de mandar para outros países, com certeza aumentaria bastante. E temos condições para isso. Só basta ter crédito suficiente para a gente prosseguir. Quando um prefeito vem à Brasília para discutir temas como saúde ou educação, existe um ministério específico para cada área. Se está relacionado com temas voltados para pequenas empresas, tem hoje na estrutura do governo federal diversos interlocutores. A criação de uma Secretaria Especial, ela tem uma grande vantagem de colocar no mesmo lugar a interlocução das políticas públicas voltadas ao segmento. Isso é um tremendo avanço no nosso país. O Brasil tem 5 milhões de empresas. 98% são micro e pequenos negócios. Eles respondem por dois terços dos empregos no setor privado. Mas para a oposição, um novo ministério pode custar caro. Serão 70 cargos em comissão e um custo anual de quase 8 milhões de reais. Quando se fala em posto de gastos, criar mais ministérios, já são 37 ministérios. Nunca tivemos a quantidade tão grande de ministérios. Quer dizer, criar mais ministérios, daqui a um dia estamos com 40, 45, 50 ministérios. Isso é um absurdo. Estimula a economia. As pequenas e micro empresas têm no Brasil um papel estratégico na geração de renda, na geração de emprego. Eu acho que esse ministério vai ajudar, sobretudo, a resolver um problema, que é o problema da exportação. A facilitação burocrática para que ela exista e a simplificação tributária para que ela sobreviva são fatores importantes para o crescimento da economia, do Brasil e de qualquer lugar do mundo capitalista. Agora, a criação de um ministério com custos, depois de tantos que foram criados, eu acho que é uma coisa que no mínimo deve ser objeto de reflexão. Se essa área estiver junto com um ministério que trate das grandes empresas, elas vão sempre ser relegadas. Então, eu acho muito importante que vai estimular, inclusive, a formalização da mão de obra, gerar mais empregos e, portanto, melhorar a economia do país.